Hey! 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 Curumi chama Cunhatan que eu vou contar Cunhatan chama Curumi que eu vou contar Todo dia era dia de índio Todo dia era dia de índio Todo dia era dia de índio Mas agora ele só tem o dia 19 de abril Mas agora ele só tem o dia, o dia 19 de abril Hey! O índio quer dançar, o índio quer cantar O índio só deseja agora o seu lugar Tomaram sua terra, sua liberdade Agora querem seu orgulho, corromper sua coragem Mas o verdadeiro índio ama a mata de verdade Não vende sua madeira, seu tesouro, seu caráter Pois a mata é seu vigor, seu lugar é sua vida O índio tá tão infeliz, foi-se embora A alegria de viver A alegria de viver A alegria de amar E no entanto hoje O seu canto triste É o lamento de uma raça Que já foi muito feliz e contente Pois antigamente Todo dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio Mas agora ele só tem O dia 19 de abril Mas agora ele só tem o dia O dia 19 de abril Hey! 19 de abril Abra a mente consciente Pois da mata é que depende A respiração da gente E o índio está lá Fazendo o que pode Contra o homem ambicioso E de espírito pobre Que só pensa em dinheiro E não liga para a morte A morte do futuro Protegei a mata ao chão Se protegei o índio nu E de pés com energia Não deixando Desvia da sua eterna Da alegria de viver Da alegria de amar Mas no entanto hoje O seu canto triste É o lamento de uma raça Que já foi muito feliz E contente Pois antigamente Todo dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio Mas agora ele só tem O dia 19 de abril Mas agora ele só tem o dia O dia 19 de abril Rêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Cariobas, emutevas, amicruia, guaranis, bambus, tixical, tupi, fuiá Yaola, piti, craró, tucano, suriá, angoreca, merda e amaúra Yanomanes, caraíbas, carajás, bororó, chucarra, rama e ambiquaras Curumim, Cunhatã, Cunhatã, Curumim Pois todo dia, toda hora, era dia de índio Todo dia, era dia de índio